Estava ali no quarto conversando com a Vanessa, a Vanessa falou, ah não, qualquer coisa, eu durmo no chão. E aí teve uma participante que falou, Vanessa Camargo dormindo no chão? Então o pessoal mesmo não tá acreditando muito nisso, né? Mas nas redes sociais, Zilugodói, a mamãe coruja, está torcendo pela filha e tá publicando um monte de stories, olha só. Ô, quem aí tá assistindo? Ai, meu Deus! Tô aqui morrendo. Eu preciso ver quem... Deixa eu ver tudo. Ai, tô muito nervosa. Se Deus quiser. Tô de ser pra palestrar os 100 dias aí, meu Deus! Zilugodói, bem ansiosa, pelo visto, né? Claro, é a filha que tá lá. Ai, pode me filmar que eu tô nervosa! E aí ela mostrando um pouco da estreia do programa, ó. O momento é que o Tadeu anuncia a primeira prova do líder, né? E a Zilugodói falando ali que tá bem nervosa. Tô sendo pela filhota. Ai, meu Deus! O momento da entrada dos brothers. Cadê ela, amor? Não consigo ver ela. Ai! Cadê minha princesa? Tá procurando a Vanessa ali, hein? Já, já ela aparece. Esse foi o momento da entrada dos brothers, né? A hora onde eles aparecem. Mãe coruja, né? Mãe corujíssima. Aí Yasmin Brunet e Vanessa. Outra Vanessa. Vanessa Lopes, né? Conversando já na entrada. E Vanessa tá ali no fundinho, ó. Apareceu rapidinho ali no fundo. Quero ver a reação da Zilugodói, hein? Tá querendo ver a Vanessa. Zilugodói tá bravo que não mostraram a Vanessa ainda. A vó... Essa é a vó, não é? Não. O momento aí onde os brothers conhecem a casa, né? E a Zilug, quem não acompanha pela TV, pode acompanhar pela história da Zilug. Acho que ela postou o programa inteiro ali, né? É, quase isso. Tá torcendo muito. Quer ver a Vanessa. Como será que ela ficou vendo que tivemos o primeiro cancelamento, né? E foi de um participante que tava alfinetando a Vanessa. Aí a Vanessa. E a Zilugodói acompanhando, vendo tudo ali que acontece na casa mais vigiada do Brasil. E tá pirateando aí o sinal, mas é por uma boa causa, né? É a filha dela. Então tá tudo dentro dos conformes, né? Zilug, deu muito o que falar depois daquele post de ontem, né? Sobre a Graciele, né? Sobre a Graciele Lacerda. Ela que não gostou da torcida da Graciele. Temos um recorte aqui no canal falando sobre isso. E fez essa sequência de stories aí, ó. E a todo... Eu te amo, princesa. Você vai se dar bem aí dentro, tem certeza. Ai, meu Deus. Vou morrer. A todo momento a gente viu... Pra fazer eu sair da TV da televisão mais. Agora eu vou ficar aqui. A gente vê esses votos, né? Da Zilu pra filha. Gente... Olha lá, ó. Vamos ver. Olha eu aqui. Tem que trabalhar amanhã, o dia inteiro. Agora... Quem disse que eu vou dormir? Ficou aqui, ó. Olha cá. Tá assistindo. Logo hoje, gente. No primeiro dia. Já ter... Prova do líder. Meu Deus do céu. E eu aqui. Nossa, meu Deus do céu. Olha ali. Todo mundo ali na prova do líder. Olha lá, minha filhota. Olha que linda. E eu aqui. Me matando. Porque eu tenho que... Ficar aqui até o final. Quero ficar aqui. Enquanto ela estiver acordada, também vou estar com ela. Meu Deus, gente. Quem aí tá assistindo o BBB? Eu tô. Olha lá. Olha lá. Olha lá, minha princesa. Olha lá. Olha lá. Ah, eu achei fofo. Eu achei muito fofo a Zilu falando. Enquanto a minha filhota estiver acordada, eu vou estar assistindo a prova do líder. Tem que acordar cedo. E aí ela fez essa sequência de publicações, né? De fotos dos momentos da Vanessa. Tem que estar aqui por isso também, pra dar uma mexida. Lá dentro da casa, né? A apresentação dela. Vamos ver. Vamos ver. Tô assim descansada. Ali, ó. Ai, foi. Vamos sujar pra cá. Ai, por que que eu não ia ficar quente? E por vários momentos a gente viu ali os brothers falando, né? Que tava muito frio. O ar-condicionado da prova de resistência, ele é mais forte mesmo. Porque é uma prova de resistência. E aí a Zilu publica, ó. Trocaria com ela de lugar, só pra não ver ela passando frio. Haja coração. Gente, mãe zona de verdade a gente tá vendo aqui, né? Dizendo ali que trocaria de lugar com a Vanessa. Eu achei tão sincero isso. Eu acho que esse sentimento de mãe e filha, mãe e filha, ele é tão sincero que chega a tocar a gente, né, Gui? Esse story em específico eu não tinha visto ainda. Eu não tinha visto ainda. E ele realmente toca a gente, né? É, o que eu ia comentar é que assim, a pessoa pode ter fama, pode ter... Dinheiro, visibilidade. Pode ter dinheiro, o que for. Mas assim, na hora do vamos ver mesmo, né, a gente é todo mundo igual, né? E aí ela tá vendo aí, né, a filha dela, orgulhosa da filha dela, né? É aquela coisa assim que a gente até, sei lá, filha adolescente, né, acha muito... Ai, mãe, que coisa brega. É, a gente cresce, né? Mas é um amor mesmo, né, genuíno e tal. É verdade. E assim, igual, eu preciso voltar na Yasmin, porque a Yasmin, quando ela namorava o Gabriel Medina, e ela não pôde ir na Olimpíada, ela fez a mesma coisa que a Zilu fez. Começou a fazer uma live transmitindo a tela do Sport TV, e aí a Globo derrubou a live dela, porque tava pirateando praticamente, né, o sinal. E aí a Yasmin falou, o que é isso? Se você comentar isso, se os jurados da Olimpíada não estão com nada. Zilu, cuidado, que a Globo pode derrubar e você continuar pirateando. Torce pra Vanessa, né, mas não pode fazer uma transmissão da tela, né? E nem é uma coisa que a Globo quer fazer, né? É um robozinho lá, que às vezes pega a imagem e derruba, né? Porque às vezes as pessoas falam, ah, é a Globo que tá tirando. Não, gente, é um robô que analisa ali as imagens e tira o conteúdo do ar. Mas eu achei tão legítimo, eu achei tão bonito isso. É de verdade, né? É de verdade, ela falando, olha, eu trocaria de lugar com a minha filha só pra ela não estar passando frio, né? E dizendo ali com todas as letras, eu tenho que acordar amanhã cedo pra trabalhar, mas eu estou aqui e vou continuar até a hora que ela for dormir. Vamos ouvir de novo, que eu achei isso lindo, Rodô. Olha eu aqui, tenho que trabalhar amanhã, o dia inteiro. Agora, quem disse que eu vou dormir? Ficou aqui, ó, ó cá, assistindo. Logo hoje, gente, no primeiro dia, já ter prova do líder. Meu Deus do céu, e eu aqui. Nossa, meu Deus do céu, olha ali. Todo mundo ali na prova do líder. Olha lá, minha filhota. Olha que linda. E eu aqui, me matando. Porque eu tenho que ficar aqui até o final. Quero ficar aqui. Enquanto ela estiver acordada, eu também vou estar com ela. Meu Deus, gente, quem aí está assistindo o BBB? Eu estou, olha lá. Olha lá, olha lá, minha princesa, olha lá. Olha lá. Enquanto ela estiver acordada, eu tenho que estar aqui com ela. Foi o que disse ali a Zilu. Eu achei muito bonito isso. Eu acho que é aquilo, né, Gui? Muito provavelmente, lembro que a Vanessa comentou numa entrevista que ninguém da família apoiou que ela entrasse no Big Brother, né? E eu acredito que até a Zilu tenha, não que não tenha apoiado, mas que tenha dito, olha, você tem certeza disso? Não é uma coisa simples. Demanda um certo esforço. Demanda um certo psicológico também. Desprendimento, né? Com certeza. Então, como mãe, muito provavelmente ela chegou, né, falou com a Vanessa sobre isso. Mas, a gente vê que é aquilo, né, olha, independente da sua decisão, eu estou com você, eu estou te apoiando, e estaremos aqui assistindo e torcendo por você. E olha só o que acontece, estava lá de madrugada, para quem não sabe, a Zilu não mora no Brasil, ela mora nos Estados Unidos, né, e mesmo assim estava ali acompanhando. Eu achei, assim, sensacional a forma carinhosa como ela tratou ali a situação, né? A gente sabe, é filho e tudo mais, mas é aquilo que você falou, Gui, quando a gente é adolescente, a gente acha brega, a gente acha, né, aquele beijo da mãe na porta da escola. Ela fala, não, mãe, não faz isso, né? Mas aí a gente cresce e a gente começa a valorizar, né, de um jeito. E eu achei tão bonito, eu achei, assim, genuíno, muito genuíno. Comecei, ganhei o dia de ver esse sentimento. Às vezes a voz dá até aquela embargada, assim, né, da gente ver isso, e a gente lembra das nossas mães, claro, das pessoas que são muito importantes. E eu achei muito legal isso. Então, o Zilu está de parabéns aí. E boa sorte pra Vanessa Camargo, que agora oficialmente está dentro do Big Brother Brasil 24, tá? Porém, agora a gente fala do Big Brother Brasil porque tivemos uma...